O conceito de inspiração das Escrituras tem várias nuances, há várias expressões do conceito de inspiração bíblica. Nós cremos na inspiração verbal e plena da Bíblia. Essa é a nossa visão. Nós cremos que cada palavra da Escritura, cada palavrinha foi inspirada por Deus. Deus é a palavra dEle literalmente dada ao homem. Nós cremos assim. Mas existe um conceito de inspiração que é diferente, que é a inspiração conceitual, que diz assim, as ideias gerais da Bíblia é que são inspiradas por Deus. Então, quando alguém fala assim, olha, eu creio na inspiração bíblica, você tem que perguntar direitinho para a pessoa, peraí, mas como é o seu conceito de inspiração? Você crê na inspiração verbal e plenária da Bíblia? Aí a pessoa vai assustar um pouquinho. Não, veja bem. Quando ela fala veja bem, você já sabe que não é o mesmo conceito de inspiração que você tem. Porque existem outros conceitos. E, pelo que eu percebi, o conceito do pastor Ed, do pastor da Água Fria, é um conceito de inspiração conceitual. Um conceito de inspiração que é chamado, tecnicamente, de inspiração dinâmica. Em que existem ideias ali, na Bíblia, que são dadas por Deus. Mas nós não podemos ver cada palavra ali, cada frase ali, como originada na mente do Espírito Santo. Então, quando o pastor fala, eu creio na inspiração bíblica, certamente é isso que ele tem em mente. É um conceito diferente de inspiração. Não se deixe enganar. E por que tudo isso foi dito? A Bíblia é insuficiente, a Bíblia tem que ser reinterpretada, a Bíblia tem que ser atualizada. Por que isso acontece? Por que esses homens dizem isso? Esses homens dizem isso pelo seguinte, esses homens, eles têm um conceito ético, especialmente no campo ético, eles têm um conceito diferente daquilo que sai das Escrituras. O conceito que eles têm de certas práticas, de certas concepções, de certas visões, no campo vivencial e no campo ético, são conceitos que entram em choque com as Escrituras. Então, o que fazer nessas horas? O que eu faço quando os meus conceitos éticos, quando as minhas concepções ligadas à aplicação da Bíblia, às questões vivenciais, embasadas na Bíblia, quando esses meus conceitos ligados a isso entram em choque com a Bíblia? O que eu faço? Eu tenho dois caminhos quando os meus conceitos éticos e as minhas concepções ligadas à vida diária entram em conflito com a Bíblia, eu tenho dois caminhos a seguir. Primeiro, ou eu recuo e mudo o meu modo de pensar e de viver, essa é a reação esperada do crente, o crente pensa de um jeito. Ele, então, cresceu pensando daquele jeito. Ele, então, um dia, assiste um sermão, uma explicação bíblica, e ele percebe que aquele seu jeito de pensar não é o correto. Então, o que ele faz? Ele torna o seu pensamento cativo da Palavra de Deus. Ele fala assim, eu não vou mais pensar desse jeito, eu vou pensar de outro jeito, vou pensar do jeito que a Bíblia fala. Mas, essa mudança vai ter um custo. O mundo vai zombar de mim, os meus parentes vão me ridicularizar, eu vou ter que mudar certos comportamentos, isso vai causar problemas para mim. Tem um custo essa mudança. Ok, mas eu vou levar o meu pensamento cativo, eu vou colocar o meu pensamento debaixo do jugo da Palavra de Deus. Ela é a autoridade, ela é que julga o meu pensamento, e ela é que diz se o meu pensamento é certo ou errado, e eu, então, descobrindo que é errado, eu vou ajustar o meu pensamento e a minha vida ao que ela diz. Essa é a primeira reação que se espera. A segunda reação que se espera, que é muito comum hoje em dia no meu Evangelho, é diferente. Quando há esse choque, o que acontece? Muitas pessoas fazem o seguinte, não, a Bíblia é que tem que mudar. A Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser modificada, ela tem que ser reinterpretada, ela tem que ser interpretada de um jeito que se ajuste à minha concepção, à minha visão de ética, à minha visão de modo de como viver, à minha cosmovisão, à minha vida prática, ao meu dia a dia. Ela é que tem que ser... O meu raciocínio é que a julga. O meu modo de pensar é que determina como ela deve ser entendida. O meu modo de pensar é que vai atribuir o significado correto dela. Então, há um conflito entre o que a Bíblia diz e o que eu penso. O que eu faço, então? Eu tenho que fazer com que a Bíblia mude. Eu tenho que criar uma interpretação, eu tenho que criar uma hermenêutica, eu tenho que criar toda uma filosofia hermenêutica para fazer com que ela diga o que ela não diz, para fazer com que ela mude aquilo que claramente ela afirma. Então, é isso que tem acontecido no meio, entre essas pessoas, pessoas como esse pastor, o pastor da água branca. Eu não estou dizendo que ele é um homem perverso, sujo, desonesto, mentiroso, imoral, nada disso. Até acredito que seja um homem, no conceito cru da palavra, um homem bom, um homem honesto, um homem que tem uma vida reta, não questiono isso de jeito nenhum. Aliás, não há nada que dizer acerca dele nesses aspectos. Mas, qual é a visão dele da Bíblia? A visão dele da Bíblia é essa. Olha, nós temos uma visão, eu tenho uma visão. Essa visão, ela condena a homofobia. Então, qualquer ataque, qualquer palavra que se pronuncie contra o homossexualismo, a prática homossexual, isso é homofobia. Nós temos um problema, então, no meu pensamento e naquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o homossexualismo é algo errado, condena. Fala que o homem que pratica, as pessoas que praticam homossexualismo, são pessoas que desonram os seus corpos e cometem torpeza. A Bíblia usa essa linguagem. A Bíblia fala isso expressamente. Então, isso vai se chocar com o meu pensamento que sou contra qualquer palavra que tenha alguma conotação homofóbica, como é a linguagem usada aí fora. O que eu faço, então? Eu tenho que atualizar a Bíblia. Eu não tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que mudar a Bíblia. Eu tenho que mudar as Escrituras. E dizer, olha, isso aqui, isso aqui é cultural. Isso aqui é para aquela época. Isso aqui não é para hoje. Ou seja, existe a negação, guarde bem essa expressão, existe a negação da supraculturalidade da Bíblia. O que é supraculturalidade? É entender que a Bíblia não é meramente uma expressão da cultura da época. A Bíblia é a expressão da vontade de Deus. Ela não é apenas o resultado literário da cultura de um escritor que viveu há dois mil anos atrás. Ela não é isso. Ela é supracultural. O que está escrito nela foi produzido não meramente pelo meio cultural que aquele escritor viveu. Ela é supracultural. O que está escrito nela foi produzido pela mente do Espírito Santo, que falou através dos escritores. Mas o que eu faço, então? Aquele texto se choca com a minha cosmovisão e com a minha ética. Então, eu faço o quê? Eu digo, isso aqui é expressão cultural daquela época. Nós temos que atualizar isso. E assim caminhamos. Outra coisa. Ah, eu vejo lá esposas serem submissas aos seus maridos. Opa, isso aqui é machismo. Notem as etiquetas progressistas. Homofobia, é machismo. Isso aqui é machismo. Então, o que eu faço? Eu tenho que atualizar a Bíblia para que ela se encaixe na cosmovisão progressista que eu tenho. Então, como eu faço isso? Muito simples. Essa ordem, esposas, sede e submissas aos seus próprios maridos, essa é uma ordem fundamentada na cultura da época. É somente isso. Não é um texto supracultural. Não é fundamentado em doutrinas bíblicas. Não. É uma expressão, é uma expressão do machismo que reinava na época. Então, eu tenho que atualizar isso também. Eu vou atualizando a Bíblia de acordo com a minha visão progressista. O problema é simplesmente esse. O problema é simplesmente esse. Sempre foi assim. Então, todo esse estardalhazo que aconteceu essa semana, o pastorede foi ofendido, isso não se faz. Ataques pessoais, xingamentos, ofensas, isso não se faz. Não deve-se fazer isso. Deve-se atacar a ideia que o homem tem. Mas não se deve ferir a pessoa. E quando eu quero ferir alguém, eu sempre tenho sucesso. Quando eu xingo alguém, eu sempre tenho sucesso nisso. As pessoas não são de pedra. Elas sentem o golpe. Elas sentem a ofensa. Ele apareceu lá chorando porque foi ofendido e tudo mais. E dá até para entender. Realmente, há pessoas que ofendem pesadamente. Eu sei disso mais do que ninguém. Já me xingaram tanto na internet que eu nem reajo mais. Eu já fui linchado na internet. Já fui linchado por sites grandes, até de organizações evangélicas grandes, que me difamaram. Me difamaram abertamente. E você não tem como se defender de mil, dez mil, vinte mil pessoas. Não tem como se fazer isso. Então, machuca, ataca a família da pessoa. Minha família foi atacada. Então, isso aí não se faz. Isso é covarde. Isso é desonesto. Isso é mal. Isso é perverso. Isso não é cristão. Isso não é cristão fazer isso. Atacar a pessoa. Ofender a pessoa. E ameaças também são feitas. Já sofri ameaças também. Isso aí é muito doloroso. Não se faz isso. Mas, o pastor Ed, ele está errado nessa sua concepção, nesse seu tratamento com a escritura. O que ele faz, então? Ele nega a supraculturalidade dos textos bíblicos, especialmente no que diz respeito ao campo vivencial e ético. Ele nega essa supraculturalidade. Para quê? Para que isso se ajuste à visão progressista que ele tem. Ele não é um exegeta. Ele não é alguém que trabalha com hermenêutica. Não. Ele é um homem, ele é um filósofo que se define como cristão. E ele tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo é a visão progressista. Isso é claro. Ele defende ali a causa LGBT até certa medida. Nós vemos isso. Ele defende isso. E é contra qualquer coisa que... Qualquer discurso, né? Qualquer discurso que seja mais severo. Ele não diz que não é pecado. Ele não diz isso. Não é pecado. Ele não diz isso. Mas, nós percebemos um abrandamento. Uma linguagem muito conciliadora nesse campo. Nós percebemos isso da parte dele. Uma linguagem muito conciliadora nesse campo. Com o pessoal LGBT. E também essas outras visões. Aí, olha... Mulher submissa ao marido. Isso é ensino machista. Que é sempre a agenda progressista. E agora, também falando de racismo. Ele fala, ele disse, inclusive no seu vídeo, que ele percebeu que na igreja dele existe um racismo estrutural. O que é isso? Racismo estrutural. É simples. Na estrutura da igreja, na liderança da igreja, nos cargos principais, tem mais brancos do que negros. Então, uma igreja assim é uma igreja racista estruturalmente. Ou seja, eu não sou racista, mas agora eu virei. Por quê? Porque eu lembrei da minha liderança. Quantos negros tem na nossa liderança? Quantos? Tem algum? Não tem nenhum negro. Não tem nenhum negro na nossa liderança. Não tem. Já teve. Teve um pastor negro aqui na nossa igreja. O pastor Marcos Samuel. Ele é um pastor negro. Ele foi pastor aqui durante vários anos. Mas hoje não tem nenhum pastor negro na nossa liderança. Consequentemente, nós somos o quê? Racistas estruturais. Meu Deus. Meu Deus. Agora, para escolher a liderança, eu tenho que olhar a cor da pele? É isso que a Bíblia ensina? Quando eu ordenei com os irmãos aqui, o pastor Marcos Samuel, nós o ordenamos porque não havia negros no ministério pastoral aqui da igreja? Precisávamos de um negro, então? Então, já que você é negro, precisamos de um negro aqui para que tenhamos, então, uma igreja que não seja estruturalmente racista? É assim que nós escolhemos nossos líderes? É assim que nós escolhemos os nossos diáconos, nossos pastores, nossos evangelistas? Ah, tem muitos brancos na liderança. É assim que nós escolhemos? Esse é o critério bíblico? Olha, esse homem aqui, ele não preenche, talvez, todos os requisitos, mas ele é negro e precisamos colocar negros na liderança. É assim, irmãos? Esse é um discurso progressista. Nós teremos negros, amarelos, verdes, azuis, roxos na liderança? Sem problema nenhum. Mas não será esse o critério? O critério não será a cor da pele da pessoa? Nunca. Jamais. Nós nunca vamos levar isso, nunca vamos nem olhar para isso, em hipótese alguma. Mas, de acordo com o discurso progressista, nós, se alguém olhar para nós com essa concepção, nós somos uma igreja racista em termos estruturais. Porque nós não temos líderes negros na nossa liderança. Temos 18 componentes na nossa liderança. Quanto? 15 componentes na nossa liderança e nenhum é negro. Nenhum é negro. Bom, irmãos, Essa concepção de um racismo ilusório, de um machismo ilusório, de uma homofobia ilusória, essas concepções são abraçadas por esses homens, esses homens abraçam essas coisas, e, então, olham para a Bíblia tentando esvaziar a Bíblia naquilo que ela condena a essas coisas. Naquilo que a Bíblia condena o homossexualismo, naquilo que a Bíblia condena a insubmissão da mulher, naquilo que a Bíblia condena a outras coisas que, por alguma razão, se choquem com essa visão. Esse é o problema do Pastor Ed. O Pastor Ed tem esse problema. Ele tem uma concepção ideológica, ele tem uma concepção, uma visão de mundo, uma concepção acerca da ética e das questões vivenciais, que não encontra amparo nas Escrituras. Que opção ele teve, então? Qual foi a opção dele? Eu vou mudar a Bíblia. Temos que atualizar a Bíblia. Eu vou mudar a Bíblia. A palavra atualizar significa apenas mudar. Jogar fora o que está aqui, atribuindo um outro significado. Esse é o sentido. O que está aqui tem que se encaixar com a minha visão. Se eu não atualizar a Bíblia, eu vou ser um covarde. Foi a palavra que ele usou. Agora, notem bem. É exatamente o contrário que acontece. Quando eu atualizo a Bíblia, eu faço isso porque eu sou covarde. Quando eu atualizo a Bíblia, eu faço isso porque eu não quero bater de frente com o mundo lá fora. É para isso que eu atualizo a Bíblia. É para isso que eu esvazio a Bíblia dos textos que incomodam. Eu atualizo a Bíblia com o único objetivo de receber o aplauso da causa feminista, da causa LGBT, do Black Lives Matter, que é um movimento violento. É para receber o aplauso dessas pessoas que eu atualizo a Bíblia. O covarde não é quem preserva o que o texto diz. O covarde é quem tenta atualizá-la. Mas ele inverteu isso. Eu sou covarde. Eu que mantenho a Escritura do jeito que ela é, eu sou covarde. Porque eu não tenho coragem de enfrentar, de encarar de frente os erros, os pecados de gênero e outros pecados que a Igreja tem cometido por aí afora. Então, esse discurso é um discurso que parece bonito, parece santo, mas, na realidade, é apenas uma forma de mundanizar a Igreja. A Igreja abrir mão do que a Escritura diz. A Igreja acolher o que o mundo ensina e fazer as pazes com o mundo. É só isso. Nada além disso. E, geralmente, a tônica, sempre a tônica, é a causa LGBT. Há um discurso mais conciliador, por causa da visão progressista. E, naquilo que a Bíblia apresenta, um discurso mais severo, ela, então, tem que ser atualizada. Porque aquele discurso severo não se encaixa mais nos padrões modernos. Esse é o problema. Então, irmãos, nós não cremos assim, nós não cremos assim, nós repudiamos totalmente essa visão progressista, nós repudiamos a prática de atualizar a Bíblia para que ela diga o que a sociedade moderna quer que ela diga, repudiamos isso, e isso é um gesto de fidelidade ao texto bíblico, e isso é um gesto de coragem. Hoje, nós somos hostilizados por isso, nós somos atacados por isso, nós sofremos por causa disso no trabalho, na família, na escola, no condomínio, na vizinhança, nós sofremos o tempo todo por causa desse discurso. E vamos sofrer muito mais. A hostilidade contra nós está crescendo. Manter essa visão, essa visão conservadora, como dizem, essa visão ortodoxa, como dizem, manter essa visão é um gesto de coragem e de fidelidade. É dizer ao mundo, olha, vocês estão indo naquela direção, mas o Salvador, o Espírito Santo, em sua palavra, diz que a direção é aquela. Eu vou naquela direção, eu vou sozinho, enfrentando a oposição de vocês que estão indo na outra direção, mas eu vou sozinho naquela direção, como alguém fiel à palavra de Deus, fiel ao meu Cristo. O meu Cristo, ele defendeu as Escrituras. O meu Cristo valorizou cada iota e cada tio das Escrituras. Ele ensinou as Escrituras e ele proclamou as Escrituras, ele foi fiel às Escrituras e nos deu exemplo nisso. E nós seremos também. Nós vamos seguir as Escrituras, mesmo quando as Escrituras forem contra o que o mundo pensa. Nós não vamos ajustar a nossa mensagem ou a mensagem bíblica, usar artifícios para ajustar a mensagem bíblica, aquilo que o mundo quer. Não faremos isso. Então, essa é a nossa concepção, é assim que vamos permanecer, pela graça de Deus. Nós vamos sempre fazer isso, com a ajuda do Senhor. Nós vamos colocar o nosso pensamento debaixo do jugo dela. Nós somos batistas, sim. Isso não significa que apoiamos tudo o que pastores, que se dizem batistas, defendem por aí afora. Não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso.